Algumas pessoas com autismo, cerca de 10%, têm um tipo de habilidade isolada, uma ilha de habilidade, que a gente chama de savantismo. São cerca de 10%. Então o indivíduo pode saber muita coisa de uma coisa específica, por exemplo, contar a carta que está lá no Rain Man, mas ele pode, esse mesmo cara, não conseguir ir ao banheiro sozinho. Então, em geral, isso não é uma vantagem, é uma desvantagem. Se você olha lá o Rain Man, aquele personagem que inspirou o Rain Man, o cara é real, ele tinha 13.500 livros que ele sabia de cor, você podia perguntar qualquer página, mas ele não entendia nenhuma, nenhuma página de nenhum livro. Talvez, é uma super habilidade, ao mesmo tempo que você tem um prejuízo muito grande. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados, eu não falo isso para todos, mas esse é um dos mais esperados, que a gente vai falar de autismo. Muita gente pediu, porque eu já fiz aqui, o achismos é um projeto, você que chegou agora, o achismos é um projeto que eu abordo vários temas fora da minha bolha. Então, eu já abordei aqui pedreiro, já entrevistei bombeiro, e aí a gente começou a fazer cultura, japonês, chinês, aí tem também doenças, síndromes. A gente pegou aqui o pessoal falar de borderline, falamos de TDAH, muita gente pediu, fala de autismo, autismo está crescendo, autismo está crescendo. E eu não só trouxe um cara que é especialista no tema, como é muito curiosa a tua história, né? O Lucelmo, o Lucelmo Lacerda, você tem um filho autista, né? Ele tem quantos anos, seu filho? Quinze anos hoje. Quinze anos. Você descobriu o autismo dele, quantos anos? Três anos e meio ele tinha. E aí você, ao descobrir o autismo do teu filho, descobriu que você também é. Exatamente. Cara, então você tem, tipo, você estudou tudo sobre autismo pro seu filho e depois, posteriormente, pra você. Então, eu acho que é o melhor exemplo pra gente falar sobre esse assunto, porque não é um especialista só que fala de terceiros, é um cara que, né, tem autismo, tem um filho, estudou do assunto, mas antes, vai ficar bom o papo, antes eu vou falar do patrocinador. Sabe o que é, Lúcia, a gente precisa do dinheiro aí, que a galera fica reclamando às vezes no comentário, tipo, ele interrompe muito, mas não dá um real. Então, eu vou falar do patrocinador. Obrigado, Insider, por fazer esse projeto acontecer, cara. Eu preciso agradecer muito, eu sou muito grato à Insider, porque não só é patrocinadora, como é roupa que eu uso no dia a dia, é roupa com qualidade, é roupa que tá ali, ó. Você pega na gaveta, tá amassado, põe no corpo, ela desamassa. Tem linha masculina, tem linha feminina, dos pés à cabeça, tem bermuda, tem pra mulher, tem... Enfim, vai no site da Insider, que tá aqui, ó, em algum lugar, vai no site da Insider, faça uma compra com o meu cupom de desconto que tá aqui na descrição do vídeo, que é o mauricio12. Você gosta ou não gosta, você pode trocar. Olha que legal, isso é uma novidade que a Insider tem. Enfim, obrigado mais uma vez. Faz as compras já, compra cueca, pô. Garante cueca pra você. Nunca deixe sua esposa comprar cueca pra você. É a dica número um pro casamento dar certo. Ó, a Insider tá aqui, ó. Tem uma camiseta sensacional, só pra mostrar. Mas calma, essa daqui não é sua, a sua vai ser um presente que eu vou lhe dar. Você vai levar pra cá. Você veio aqui só pra ganhar um presente que eu sei disso. As pessoas inventam temas pra ganhar o presente da Insider. Não, brincadeira, é sua. Inclusive eu tenho, vai aparecer que a gente tá combinando, que a gente tá puxando o saco. Mas eu tenho produto da Insider, eu já uso, gosto. Então isso aqui já tá garantido. Não é bom pra caramba? É realmente bom. Eu tô falando sério, galera. Não é merchan só, a Insider é incrível. Porque a Insider é roupa com tecnologia, mano. Usa, é simples, é bom, não fica cheiro. Vai, é roupa do futuro. Só vou pegar a dica da cueca, que essa eu não fui ainda. A da cueca é maravilhosa, as bolas dá um abraçado. Certo, Elson, podemos ir? Por favor. Então vamos lá. Lucelmo, primeira coisa que eu preciso te perguntar. O que é autismo? Porque eu acho que tem muita coisa hoje. Aliás, eu até brinco no meu show que hoje todo mundo tá fazendo diagnóstico pelo TikTok. Exatamente. O cara entra no TikTok, vai lá na Virgínia. Aí a Virgínia fala três coisas. O cara fala, então eu tenho o TDAH. Tá, autismo agora tá crescendo e as pessoas, né, parece que virou um hype você ser autista. Porque tem um lado bom do autismo, que o autista ele é muito inteligente. Mas tem gente que fala que o autismo, na verdade, já existia há muito tempo atrás. As pessoas não já diagnosticavam. Enfim, o que é autismo? Você que é um especialista do assunto. Cara, o autismo ele é um transtorno do desenvolvimento. Ou seja, quando o bebê tá lá na barriga da mãe, ele se desenvolve de uma forma, neurologicamente falando, que ou aquela forma é uma forma que a gente vai produzir aquilo que a gente chama de autismo, ou não, ou não. Ou seja, o indivíduo não vira autista depois por qualquer outro motivo. Ele já nasce daquela forma. O que pode acontecer é a gente não saber. A pessoa passa abatido porque ele tem uma forma mais leve. Mas ela é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, o indivíduo tem que ter um conjunto de prejuízos pra gente dizer que aquele caso é um caso de autismo. Esses prejuízos são na área da comunicação e na área do comportamento. O comportamento mais fixo, mais inflexível. Vamos chegar nisso. Eu vou interromper pra caramba, tá? Porque eu tenho muita dúvida desse assunto. Tranquilo. Não, mas só isso que você falou. Aí, isso, cara, são coisas que... Você não consegue fazer um exame e dizer se tem ou não tem. Portanto, o diagnóstico é muito difícil. Não é uma coisa simples, você olhar um videozinho e dizer Ah, eu tenho porque eu vi ali o diagnóstico. É um diagnóstico complexo, feito por uma série de profissionais. Mas o mais importante é você não adquire autismo. Porque tem muita gente que fala assim Gente, eu acho que eu tô autista. A pessoa nasce com isso. Igual o TDH, inclusive, que é uma coisa que a gente aprendeu aqui no Oxismo. TDH, peguei TDH. Tava no metrô sem máscara. Não, não é isso. É uma condição do nascimento, certo? E aí você falou pra mim dos níveis, né? Que é muito difícil você descobrir. Quais são os níveis de autismo? Tem o leve, tem o médio. Mas como é que você percebe? Cara, isso é um problema pros especialistas também, né? Não é só pra comunicação. Porque a gente chama de, tecnicamente falando, um, dois e três. E aí define pela quantidade de apoio que você precisa. Por exemplo, eu tô aqui, vim sozinho. Eu tenho uma família, sou casado, tenho filho. Então, eu preciso de apoio. Eu tenho lá meu terapeuta, mas não preciso toda hora. Então, nível um. Se eu precisar de apoio todo dia, em algum momento do dia, eu vou chamar de nível dois. Eu preciso de um apoio médio. O que seria um apoio? Apoio, por exemplo, eu preciso que alguém me ajude a fazer comida. Eu preciso que alguém me ajude a chegar nos lugares. Porque você tem um tremor na mão, alguma coisa do tipo? Não, por exemplo, porque, por exemplo, eu tenho uma dificuldade psicológica de sair. Eu só saio, eu não saio de maneira só independente. Eu preciso que alguém me leve, porque eu posso ficar nervoso, ou o ambiente sensorial pode me trazer algum sofrimento. Eu posso não conseguir fazer minha comida, planejar e fazer minha comida. Então, eu preciso de um apoio, uma ajuda. Eu preciso que alguém me ajude. Pode variar muito o que essa pessoa faz. Agora, se alguém for totalmente independente, ele precisa de ajuda o dia inteiro, porque precisa de ajuda para tomar banho, precisa de ajuda para fazer comida, precisa de ajuda para organizar o ambiente para dormir. Aí, ele é nível três. Às vezes, a gente usa os termos leve, moderado e severo para ficar, assim, mais didático. Sim, mas é o nível um, dois e três. Um, dois e três. Tá, mas para entender, com essa quantidade de hoje diagnósticos que está tendo, você acha que no futuro vai mudar esse termo? Porque autismo vai acabar sendo, tipo assim, ah, o que você tem não é mais autismo. O que você tem, na verdade, é um transtorno XPTO. O que o outro tem, na verdade, é o autismo. Você acha que isso pode acabar virando subdivisões do autismo? É muito provável. Tem várias pesquisas, assim, nesse sentido. Mas a divisão, ela deve acontecer por motivos biológicos. Por exemplo, vamos imaginar que nós não estivéssemos aqui só nós dois, tivéssemos mais duas pessoas com autismo aqui. Possivelmente, as duas teriam motivos biológicos para ter autismo diferente de mim. Tá. Só que a maneira de eu me comportar é parecida com a deles, então a gente chama as duas coisas de autismo. No futuro, provavelmente, isso vai se dividir. Já existem várias pesquisas propondo isso. O meu achismo leva a crer que, antigamente, as pessoas já eram autistas, só que como não tinha tanta estrutura e tecnologia como tem hoje, as pessoas botavam o nome de outras coisas. Exatamente. Ah, até mesmo, ah, fulano é maluco. Fulano é... Ah, ele é, tipo, ah, ele é fora da casinha. Sempre um termo mais, né, digamos, pejorativo até. E aí hoje fui descobrindo, né, e falo, não, aquilo ali que ele tinha, na verdade, era autismo. Que foi o seu caso. É isso que eu queria entender. O que que você teve do passado que você já tinha uma noção de poder ser autismo e você não foi diagnosticado naquela época? Cara, eu não tinha noção nenhuma, né, depois que você olha pro passado e começa a perceber. Então, por exemplo, eu passei por um bullying muito, muito, muito forte em todos os lugares que eu estudei. Então, isso é um sinal de que você tem uma falta de traquejo social em vários contextos, né. Porque, veja, num lugar você tem um bullying, pode ser alguém que pegou no teu pé, agora tu vai pra várias escolas e todas você vivem o mesmo processo, é porque te faltam habilidades sociais. E o seu bullying era sobre o quê? Cara, eu... Não é porque você tem o nariz, não era isso? É, não é. Pra ser bem sincero, eu nem sei direito, assim. Eu sei que tinha uma coisa que tem a ver com os trejeitos, que era chamado de viado, viadinho e tal. Porque, apesar de não ser, sempre tive um trejeito que não era, que talvez lembrasse de alguma forma. Esse era um, mas tinha outros que eu... Olhando pro passado, eu não sei te dizer por quê. Mas era muito consistente em vários lugares. Era chamado de folgado. Talvez a maneira de falar pareça um pouco arrogante. Um das características do autismo leve é o que se chama de falapedante. Que é arrogante, né. Às vezes a maneira de falar, como ela não tá tão socialmente apropriada, ela soa arrogante. Então, talvez por aí... Me explica isso, isso é interessante. Tipo assim, o autista talvez ele é um cara que não tem um traquejo de fala, de comunicação social que você tá me dizendo. Então, ele vai ser mais curto e grosso. É isso? Isso, exatamente. Ele não quer falar muito, então... Não tem muita firula, entendeu? Por exemplo, a minha mulher... Os argentinos todos são autistas. Já tão na mais próxima, né. Então, cara, minha mulher, por exemplo, ela sempre fala... Eu falo alguma coisa com ela, super carinhosa. Ela fala assim, não fala assim, desse jeito ignorante. Eu falo, mas acabei de falar... Porque é difícil até perceber. Mas ela fala muito curta, assim, muito direta. Quando eu escrevo no WhatsApp, eu escrevia... Aí eu voltava pra dizer bom dia. Porque o bom dia, boa tarde... Ela não faz sentido. Se perguntar pra qualquer pessoa com a autista, ela pode aprender a falar. Mas não tem sentido você falar, entendeu? É um desgaste, é uma coisa a mais que você tá fazendo. Então, a ideia é ser mais central. Só que isso, pras pessoas, soa como uma coisa arrogante. Viu? Não critique o seu pai que manda só um... Ok. É. Isso daí pode ser um transtorno. Agora, me explica exatamente isso. Você, quando era moleque, então, você sofria muito bullying. Bullying, provavelmente, você não se... Isso é normal, cara. Óbvio, eu vou lembrar da minha escola. A quantidade de gente que fazia bullying no moleque que ficava lá no canto. Sim. Sempre o moleque ficava... Não o moleque estudioso. Porque tem vários tipos de bullying. Tem o bullying com o menino físico, que é o gordinho, o nariz, o baixinho. Isso é um bullying. Tem o bullying do estudioso, que é o nerd. E tem o bullying do cara. Que é o cara que fica escrevendo letra de música. Ele é introspectivo. Ele fica na dele. Ele não interage. Às vezes, ele fica ali desenhando. E aí, a galera, tipo, coloca ele como se fosse meio folgado. Entende o que você quis dizer? É. É. É o moleque que não vai bem. Você era bom na escola? Era, era bom. Você era bom? Era bom. E essa coisa de ir bem na escola, porque isso confunde. Porque a pessoa pensa assim, nossa, ele não tem nenhum problema. É. Essa é uma conclusão comum. Ele tá tirando 10. Sim. Explica um pouco isso. Então, uma boa parte das pessoas com autismo, ele tem uma inteligência preservada ou até superior, né? Aquilo que, até um tempo atrás, a gente chamava de Asperger. Mudou o nome, mas a gente dava esse nome. É isso que eu quero saber, porque mudou o nome. Isso. Porque antes eram quatro tipos, né? Tinha Asperger, Autismo, Transtorno Desintegrativo da Infância e Transtorno Global sem outra especificação. Então, principalmente... Tudo virou Autismo. Tudo virou Transtorno do Espectro Autista. Virou uma coisa só. Então, esse Asperger de antigamente, em geral, esse indivíduo aqui, ele tem um ok aqui na escola. Ou até um pouco superior. Ele é bom na linguagem, mas ele é ruim na comunicação. Porque você, como humorista, você sabe. Quando você tá falando alguma coisa, quando você tá fazendo uma piada, não é só o que você fala. É a maneira, o tom, a prosódia, o ritmo. A maneira que você move o seu corpo. Tudo é comunicação. Então, o cara, ele pode ser bom na linguagem, mas na comunicação, ele é ruim. Tanto em se comunicar, se expressar, quanto compreender. Então, isso gera uma dificuldade. Porque na escola, ele vai super bem. Ao mesmo tempo, esse cara não consegue interagir com ninguém. Que, em tese, parece que é uma coisa mais simples do que a fórmula de Bhaskara, né? Que louco. Mas é mais complicada. Ou seja, ele não consegue falar com velocidade. Seria isso? Ele pode ser. Pode ser um problema na velocidade, na entonação. Pode ser um problema de reconhecer pistas sociais. E isso deixa ele muito exposto a certas situações, né? As situações de bullying. Ele não reconhecer duplo sentido. Esse é um negócio muito louco. Ironia. Porque o adolescente, cara, ele é cruel, velho. Ele é muito cruel. Aí o moleque chega e fala assim. Olha, vem cá, fala pra mim. Como é que é? Como é que é peixe, em inglês? Fish? Como é que é? Bola? Bom. Como é que é? Gato? Então, fala rapidinho pra eu ver se você sabe mesmo. Aí o cara fala, todo mundo tira o saco. E ele não percebe muitas vezes. Ah, ele não percebe. Não percebe. Porque é uma... E eles chamam de burro. É, chamam. Ou de burro. Ou zoam de outra forma. Ou seja, todo tipo de bullying acontece quando o indivíduo não é socialmente tão competente. Porque o bullying não é o cara xingar o outro. Xingar o outro é adolescência. Normal. Sim. Quando o adolescente xinga o outro, o outro xinga, tá tudo certo. O problema é o cara ficar indefeso. Porque várias pessoas atacam ele e ele não consegue se defender. Ele não consegue jogar na mesma altura. Então eu vou fazer a pergunta que é a pergunta mais importante. Como o bullying afeta um caso de autismo? Cara, o bullying é uma das coisas mais terríveis que existem. No sentido de que ele tem uma alta probabilidade de, primeiro, tornar o indivíduo mais medroso para as situações sociais. E, portanto, ele se afasta ainda mais. Ele que já não é competente socialmente. Mas, principalmente, pelo desenvolvimento de depressão e ansiedade. Isso é um negócio brutal. Então, por exemplo, os índices de ação suicida e até de suicídio em pessoas com autismo é até nove vezes maior do que na população com desenvolvimento típico. Porque ele perde a capacidade de lidar com a situação. É. E aí ele se afasta mais. E aí ele fica... Aí ele tem menos treino de lidar com a situação. E aquilo... E o autismo leve, o nível 1, ele percebe. Porque o nível 2 e o nível 3 não tem tanto bullying. Porque são pessoas com uma deficiência mais clara. Tem uma deficiência intelectual. Tem até um moralismo. Sim. Não vou zoar o cara. Sim, exato. Porque o cara, claramente ali, o cara não tá, sei lá, entendendo o que eu tô fazendo, né? Exatamente. Porque o autismo 3 é aquele autismo do... Você vê que a criança... Tem uma deficiência bem clara. É. O indivíduo eventualmente não fala. Quer dizer, é muito complicado o 1. Porque o 1 é aquela coisa do tipo... Cara, ele é inteligente, ele é normal. Ele... Normal, né? Mas ele lida com o dia a dia. Mas, cara, tem algo dentro dele que tá machucando muito ele e ele não tem noção. E fisicamente você não consegue identificar. Entendi. Porque não tem nenhum sinal. Então ele parece um cara folgado, um cara muitas vezes mal educado. As pessoas lidam assim. Então não tem aquela mesma pressão de quando é o nível 2 ou nível 3. Quando é síndrome de Down, todo mundo já vê claramente que tem uma deficiência. Aí a pessoa protege mais o cara de síndrome de Down do que um autista nível 1. Isso. Por isso que a literatura científica fala que é a vítima ideal do bullying. Porque todas essas coisas, elas tornam o indivíduo extremamente vulnerável. É o público que mais tem bullying. Entendi. E existe a possibilidade de criar escolas pra pessoa autista, pra evitar esse tipo de situação? Porque assim, tem tanto autista hoje no mundo... Sim. Isso inclusive até preciso mandar um beijo pra duas pessoas. Eu não lembro o nome delas. Mas eu tava em Curitiba, cara. Foi curioso. Eu tava sentado no... Sei lá, no Girafas esperando pra viajar. E aí teve uma mulher... Ah, sou sua fã, vejo achismos e tal, tal. Não, porque o meu filho tem autismo. Aí, cara, passou assim, meia hora, entrou uma outra. Não, porque o meu filho também tem autismo. Falei, caralho, duas assim, mas muito rápido. Né? Porque eu já falei sobre isso e tal. Eu acho que elas pegaram esse assunto. E eu olhei e falei, caralho, até falei pra Bibi, cara, eu nunca ouvi tanto esse diagnóstico, né? E realmente elas... É 1 a cada 36. Porra, é muita gente. 1 a cada 36. Então, já tá na... Já tem a possibilidade de criar escolas. Tem, mas não é bom negócio. Por quê? Me explica. Porque, desculpa, a probabilidade de ter um autista é 1 em 36? É. Então, ou seja, numa sala de aula, que geralmente tem 40, 50 anos, existe uma probabilidade de... 1 ou 2. Que é o que toma bullying. E geralmente é o cara que senta ali no corner, que fica entre uma parede e outra, ele fica sozinho, quietinho, escrevendo. É. Então, toda sala de aula vai ter 1 ou 2, assim, pelo número que a gente tem, pela média. E aí, 1 a cada 36 é o número mais novo e isso não é indicação de que aumentou. Isso é indicação de que agora nós estamos fazendo o diagnóstico. Que o diagnóstico está fazendo... E talvez daqui a 10 anos eu descubri que são 40. É, talvez... Provavelmente agora nós vamos ter um número mais estabilizado, ao que tudo indica. Porque as últimas pesquisas, elas vinham resolvendo o problema de população negra, mulheres, latinos, que tinham dificuldade de acesso. Agora, mais ou menos, deve estabilizar. Mas a gente tem um número muito grande, né? E esse número, ele já existia. Mas nós estamos identificando agora. Acontece que pra esses indivíduos, pra grande maioria, é benéfico pra eles estar na escola comum. Porque eles têm que aprender habilidades sociais. Como é que você vai ensinar habilidade social pra eles, se ele não estiver naquele contexto? Só que você não pode jogar ele na sala e falar assim, boa sorte, camarada. Tá aí os caras do bullying. É, não tem condição. Puta, mas é muito foda, cara, o que tá me falando. Você tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que fazer o trabalho com os bullers, com todo mundo, pra aumentar a concentração. E você tem que fazer grupo de habilidade social. Mas você tá falando pra jovem ser consciente, cara. Cara, mas sabe o que é o lance? O lance é o seguinte. O bullier, quando o bullier vai fazer o bullying, ele tem muita relação com as outras pessoas que estão assistindo. Então, se você atingir uma parte dessas pessoas, você inibe o cara. E aí você tá falando também pra professores, pra inspetores, porque alguém tá vendo. Alguém tá naquele contexto. Então, você consegue inibir de uma maneira bem estrutural. E você precisa ensinar habilidade social pra aquele indivíduo. Então, toda escola precisava ter grupo de habilidade social. Tem um esqueminha bem redondinho pra você ensinar as pessoas. Então, mas aí eu vou te fazer uma pergunta que vai a longe. Que é o seguinte. A minha geração é a geração do bullying. A minha geração... Quanto você tem? Sim, 40. A gente tem a mesma idade, né? Em 39, você tá mais acabado que eu. Estamos igual. Você viveu a geração do bullying. Que é aquela geração caramba dos anos 90, que a gente foi criado com o Gugu. Eu sempre já falei isso, que é porra. É o gordo, é o cacete a quatro. Essa geração de hoje é a geração da conscientização. Tá todo mundo agora mais consciente. Quer dizer, parece estar, né? Tá cheio de TED Talks acontecendo no mundo. E aí tem várias coisas do politicamente correto. E, curiosamente, essa é a geração que tá tendo mais vítimas de suicídio. O que você me explica isso? Cara, eu acho que tem muitas coisas acontecendo. Primeiro, eu não acho que essa geração, essa transformação de geração, ela atinja direto a infância. Porque a infância tá meio alheia a essas coisas. Tá. Na escola, o bullying acontece, mais ou menos, do mesmo jeito, um pouco a diferença. Mas você também tem muitos outros fenômenos agora que vem amplificar. Eu vou te dar um exemplo. De verdade, isso aqui. Eu me lembro claramente de que, na maioria dos dias, eu tinha que pular por trás da escola. Porque tinha 10, 13 caras na frente da escola querendo me bater. Então, eu tinha que pular por trás o muro. E aí, eu ia embora por trás, pela rua de trás, pra entrar na casa do meu amigo por trás, que tinha uma portinha, e eu ia pensando o seguinte, Jesus, por que você não me dá uma metralhadora pra eu matar esses caras? Eu lembro de eu chorando e pensar isso muitas vezes. Mas não é poucas vezes, é muito forte essa memória. Só que, na época, eu pensava e daqui a pouco passava. Hoje tem internet. Tem um monte de comunidade que alimenta esse tipo de coisa. Então, você tem hoje outras ferramentas que potencializam esse tipo de sentimento de ódio, entendeu? Que, na época, não tinha. A coisa acabava ficando mais isolada. O acesso a armas era quase impossível naquela época, pelo menos no meu contexto social. Hoje não é a mesma coisa. Então, você tem uma série de outras transformações. O sentimento manteve, só que o acesso à violência tá maior. Sim, exatamente. E o contato das pessoas. Porque se você entrar nas comunidades fechadas de Twitter, de Telegram, sei o que, você encontra qualquer tipo de comunidade pra propor qualquer tipo de coisa, entendeu? Então, a realidade propiciou que tivesse esses outros fenômenos agora. Que tipo de apelido você tinha que te incomodava? Não eram apelidos. Por que os caras queriam te bater? Eu não sei, cara. Você sabe o que é tão interessante? Porque eu tenho até vontade de encontrar os meus amigos da infância. Porque a dificuldade do grupo de habilidades sociais, eu falo, se tivesse o grupo de habilidades sociais, ali eu seria ensinado, eu teria aprendido a reconhecer por que eles faziam aquilo. Porque eu não sei te dizer, eu não sei reconhecer o motivo. Isso é muito comum em pessoas com autismo. Vou te dar um exemplo. Eu fui até na casa de um cara uma vez, né? Um cara que tem diagnóstico. E aí ele não sai de casa, né? Tem duas mulheres que revezam com ele lá, ele fica só no quarto, ele não sai nem na sala. É fechado, um cheiro de urina fortíssimo, tudo fechado. E aí eu falei pra ele, E aí, o que você acha da sua situação, assim? Ele falou, que situação? Tá tudo certo, tá tudo redondo. É, então, é muito comum nas pessoas com autismo a dificuldade de auto-monitorar, de dizer assim, o que que tá rolando de errado? O que que tem, o que que eu tô fazendo que tá trazendo prejuízo? É difícil identificar. E eu realmente não sei identificar. Inclusive, se quem, quem estudou comigo aqui, que depois comenta. Vamos fazer esse encontro aí. Escreve embaixo o que que era. E ele vai de metralhadora. Porque eu não sei dizer. Porque agora você consegue comprar. Agora já dá um jeito. Não, mas o teu filho, ele nasceu igual a você? Ou você foi grau 1, seu filho foi grau 2, grau 3? Como é que foi essa história? Não, meu filho é grau 3. Então, o meu filho, ele teve um desenvolvimento razoável. Certo. Depois, ele, esse desenvolvimento teve uma regressão. Com quantos anos? Cerca de dois anos e pouco, três anos. E aí, ele não falava. Quando ele devia falar, já desde um ano e pouquinho. Tá. E aí, a gente foi a vários médicos. Os médicos falaram, não, isso é normal. O menino é mais lento mesmo. É só aguardar esse papo assim. É muito comum. E aí, quando deu três anos e pouco, aí o médico falou, não, isso aí não... Ele já não falava. Não falava. Porque era uma época que pra já falar coisas muito complexas. E aí, a gente não sabia nada do assunto. Também fomos deixando, né? Vacilamos também. E aí, o médico chegou e disse, não, eu acho que esse menino é autista. E aí, nós fizemos o diagnóstico todo certinho. E o quadro dele é um quadro muito diferente. Ele é um nível 3. Ele não é verbal. Ele não fala. Não entende adequadamente a fala. Ele entende coisas simples. Fisicamente, ele não tem nenhuma alteração física. Mas quando você tem uma deficiência intelectual maior, um autismo com deficiência intelectual, você acaba tendo o trejeito também alterado. Então, quando você vê uma pessoa com deficiência mais expressiva, quando ela vai crescendo, você consegue perceber que ela tem uma deficiência. Mas não é no sentido de desmorfismo. Entendi, entendi. E o fato de você ser nível 1, hereditariamente contribui para ele ser nível 2, 3? Contribui. É hereditário. É hereditário. Pessoas com autismo, a probabilidade de eles terem filhos com autismo é de cerca de 80%. É muito alto. Inclusive, é um estudo recente brasileiro. É muito alto, né? E, claro, que ele poderia não ser. Mas, no caso dele, ele tem um gene meu. Os genes, eles são classificados por ordem. Tipo, 1, 2, 3 e 4. 1 quer dizer que está diretamente ligado ao autismo. 2, menos e tal. Então, ele tem dois genes nível 1. Que é um gene meu. A gente fez exame, né? Um gene meu, que é o Activity 4. E um outro gene que não é meu. Que provavelmente não é da mãe também. É provavelmente um gene, uma alteração dele. Não, não. É dele mesmo. Alteração dele. Porque o indivíduo pode ter uma mutação individual. Sua esposa, no caso, a mãe dele e... Mãe dele. A mãe dele... Não, a mãe dele não fez exames. Sim, sim. Então, a gente... Mas ela não é autista. Mas não é autista, é. Então, como esse gene, esse outro gene é um gene mais forte, que tem um impacto mais forte, provavelmente não é dela. Então, é a soma desses dois genes. Portanto, tem uma parte minha e tem uma outra parte que decorre de uma mutação pessoal. Entendi, entendi. Então, por exemplo, o seu filho, então, se tiver filho, a chance dele nascer autista também é muito grande. É muito grande. Mas não necessariamente o autismo que ele tem. Pode ser um autismo leve, um autismo... É, provavelmente leve, porque essa mutação é uma mutação rara. E se for menina, se for mulher, a probabilidade é menor. Entendi. Os homens têm mais probabilidade do que as meninas. Tá, vamos lá. Coisas que eu vi sobre lendas do autismo, até pra acabar e... Porque eu tenho um filho, o Gabrielzinho, que eu amo, e a gente já chegou a cogitar por conta de, sei lá, atrasinho de fala, aquela coisa toda. Graças a Deus, ele tá tudo bem, mas... Enfim, pode ser que daqui a 10 anos a gente descubra que ele tem alguma coisa. É... Acho que, inclusive, todas as crianças hoje vão descobrir algum diagnóstico futuro que ainda não foi descoberto hoje. Possível. Porque a medicina tá avançando e tal. E falavam muito pra mim assim, pô, ele não é autista porque ele olha no olho. Só que eu tô olhando você, você tá olhando no meu olho. Sim. Explica essa história da lenda do olhar no olho. Porque dizem que a criança que não olha no olho... Você chama a criança, ela não olha pra você, ela tem uma tendência. Cara, isso aí é muito filme, é muita série que as pessoas assistem, né? Porque existem, de fato, uma série de características e a falha no contato visual é uma característica. Mas você tem várias características diferentes e essas características não precisam estar todas presentes em todas as pessoas. Não é um pacote, né? Não é um pacote. As pessoas cortes são muito diferentes. Se você tiver 10 pessoas aqui, são 10 pessoas completamente diferentes. Então, o contato visual, de fato, ele é uma dificuldade. Não exatamente fazer o contato, mas a pessoa pode fazer o contato e tirar. Mas fixar. Eu tô fixando aqui o contato visual com você. Primeiro porque eu nunca tive essa dificuldade, mas também eu poderia ter aprendido a fazer o contato visual. Mas muitas crianças não têm. Quando você olha um bebê, uma criança pequena. Em qualquer lugar. Quando ela encontra com você, parece que ela sabe um segredo seu. Ela olha e ela fixa, ela fica. Qualquer criança, mesmo que você nunca tenha encontrado com ela. E nas crianças com autismo, em geral, ele é mais sutil, ele é mais fugaz. Mas, por exemplo, atenção compartilhada é uma característica mais universal do que essa. Que é pegar uma coisa. Se eu gosto dessa caneca, eu venho e vou te mostrar. Só pra te mostrar. Não é porque eu quero nada. Eu quero te mostrar. Então, nós vamos triangular a atenção em alguma coisa. Se você olha pra alguma coisa, a criança olhar também. Isso é atenção compartilhada. Esse, por exemplo, é mais universal do que o contato visual. Mas eu não entendi. A atenção compartilhada. A criança que tem autismo, ela tende a fazer atenção compartilhada. Ela tende a não fazer. A não fazer. Entendi. Olha essa caneca. Ela traz a caneca e ela não olha pra caneca. Isso. Ela não compartilha o interesse com alguma coisa com você. Ah. Entendeu? Esses são os outros indícios, assim. Até pra... Porque às vezes a pessoa tá aqui assistindo e fala Ai, vi no diagnóstico do TikTok. Não. O que é mais garantido pra, sei lá, uma mãe que tá assistindo ou um pai que tá assistindo pra olhar e falar assim, puta, vou levar ele num... Neurologista, né? Neuropediata. Neuropediata. É. Então, é o seguinte. A primeira recomendação que eu faço, assim, cara, vai lá e vê a carteira de vacinação. Porque ela é muito boa. Ela tem ali os marcos do desenvolvimento certinho do que ele tem que fazer em cada momento. Então, o atraso na fala é, assim, o que acaba a gente observando mais, né? Porque o indivíduo tem um período que ele deve falar. E aí, qual que é o problema? Toma muito cuidado pra ir num médico que não entenda o assunto. Porque essa história de, ah, menina é assim mesmo, não fica na Europa, cada um tem seu tempo. Isso não existe. Isso é, tipo, década de 80. Né? Então, precisa ir num médico bom. A gente sabe que é difícil no Brasil ter acesso e tal. Mas, enfim. Acompanha a carteira de vacinação. Então, aí, principalmente, fala. Atenção compartilhada. Isso, por exemplo, se o indivíduo tem 11 meses e ele não faz, a probabilidade é mais de 80% de ter autismo, se ele não fizer a atenção compartilhada. Outros sinais que podem ser importantes. Se o indivíduo andar na ponta do pé. Todas essas coisas que eu tô falando podem ser sinal de outra coisa. Não quer dizer necessariamente que é autismo. Mas são comuns, né? Pequenos indícios. Isso. Então, o indivíduo andar na ponta do pé. O indivíduo, quando você põe perto de criança, ele não ir brincar junto com as crianças. Não compartilhar. Ele tem alterações de humor muito fortes. Assim, uns comportamentos que... Um transtorno de humor muito forte de vez em quando. Né? Que podem ser interpretados como birra ou como crise. Pois é. Acho que esse é o maior, assim, que as pessoas ficam na dúvida, né? Porque a gente tá numa era de muita informação e muita desinformação. Sim. E aí vem aquela coisa assim, ai, meu filho tá fazendo birra, então ele tem autismo. Não, não sei se eu sei lá, né? Qual que é a diferença entre... Não, toda criança faz birra, né? Você não tem uma criança que não faça. Acontece que nas crianças com autismo, como elas têm uma dificuldade de comunicação, essas birras, em geral, elas são mais duradouras e elas são mais intensas. Mas não tem um birrômetro pra você botar, ah, não, essa aqui é a birra de autismo, essa aqui é a birra que não é de autismo. Então, o que a gente vai observar é o quanto que isso é persistente e o quanto que prejudica a qualidade de vida dele. Aí a gente vai fazer uma análise. Só que não tem exame pra dar positivo ou negativo. Então, tem que ir no neuropediata, em geral, ele vai pedir avaliação de fono, de psicóloga, de TO, pra ele poder fechar o diagnóstico. Tá. Falando de desinformação agora, muita gente fala, ah, porque a vacina fez o meu filho ficar útil, tá? A gente tá vendo uma série de desinformação acontecendo. Mas seria legal você falar um pouquinho sobre isso, assim, porque eu acho que você se especializou muito nesse assunto, porque você, digamos, é uma voz. Muita gente deve ter ido pra você, meu filho tem autismo, porque meu filho, sei lá, comeu o chocolate, umas coisas erradas que aparecem. Conta um pouquinho disso. Cara, o negócio da vacina, isso aí foi uma picaretagem bem específica. É um cara chamado Andrew Wakefield, um inglês, que ele publicou um artigo na revista Lancet, tipo uma puta revista, uma das melhores do mundo, dizendo que havia uma relação entre a vacina tríplice e o autismo. E aí, o que ele disse? Ele falou assim, gente, ó, teve uma opção de crianças que veio pra mim, que teve o sintoma logo depois da vacina. A gente abriu o intestino, viu que tinha traços da vacina no intestino. Então, a gente viu que tinha uma relação aqui. E aí, a gente estabeleceu essa relação. Aí, descobriu isso um monte de coisa depois, né? O tempo foi passando. Primeiro, as crianças não foram até ele. Um grupo de advogados que queria processar é que agenciou ele e mandou as crianças. As crianças não tiveram os sintomas depois da vacina, logo depois. Algumas tiveram muito tempo depois, outras tiveram antes. Terceiro, quando abriu o intestino, não tinha nada lá. O cara que abriu, não foi ele, era o assistente de pesquisa. Ele mandou um relatório dizendo que não tem nada no intestino. Ele que fraudou, que forjou os dados, era tudo mentira. E publicou os dados tudo fraudados lá. E quarto, ele tinha uma outra vacina que ele tinha patenteado, que ele queria vender. E quinto, aqui é difícil para o público brasileiro, que é uma coisa mais técnica, né? É uma coisa muito da Europa, que ele recebeu propina do grupo de advogados. Que propina é uma coisa que tem muito na Inglaterra, na Europa. E lá, ele recebeu uma grana violenta para poder fazer esse artigo para a banca de advogados poder processar a vacina. Puta merda. Entendeu? Foi uma máfia, basicamente. Depois o artigo foi retratado, foi tirado, mas aí ficou. E aí, vira e mexe e volta por conta de política, porque as pessoas... Querem desinformar. Querem desinformar. Pelos seus interesses pessoais. Que louco, então. Então, isso que aconteceu recentemente, né? A política fez voltar à tona. Então, tirando essa parte de fake news, vamos falar da parte do fato. Muita gente deve ter dúvida. Estou falando aqui com o pessoal aqui que fala, Porra, será que o meu filho é autista? Será que o meu filho... A cada 36, né? Você falou, né? A cada 36 pessoas, uma é, sei lá, às vezes, pô, não sei o que. O meu é, o meu atrasado na fala, o meu não sei o que. O que fazer? Seu filho é autista. Descobrimos que seu filho é autista. Puta, o cara foi lá... A primeira coisa que você tem que fazer no caso, que você me falou, é ir num pediatra, né? O ideal seria que os pediatras fizessem, mas é, em geral, o neuropediatra que acaba fazendo. Mas o pediatra, ele já saca, né? Se ele for bom... Se ele for bom, sim. É. Se ele for bom, a fono vai sacar? Se ela for boa, sim. Se ela manjar do assunto, sim. Tem muitas que trabalham com isso, né? Tá. Que seja, descobriu que o seu filho é autista, o que fazer? O que precisa fazer é uma intervenção, principalmente uma intervenção que a gente chama de intervenção baseada em aba, né? Então, um analista do comportamento faz uma avaliação e escreve um plano pra intervir, pra apoiar aquele indivíduo naquilo que ele não apresentar em termos de comportamento. A gente tá dando um exemplo aqui do bullying, né? Então, a gente faria ali uma intervenção com base em habilidades sociais, entender quais são as habilidades que ele precisa. Na escola, a escola também precisa fazer a mesma coisa, fazer a avaliação daquele indivíduo, escrever um plano pra esse indivíduo, né? Pra educação inclusiva. Então, a gente faz esse plano dessa intervenção baseada em aba e começa a fazer a intervenção. Quem faz a intervenção, em geral, é o que a gente chama de acompanhante terapêutico. Agora, tem outras intervenções que podem apoiar essa, tipo, terapia cognitivo-comportamental, pra depressão-ansiedade, se for o caso, musculoterapia, que é muito legal pra várias coisas. Tem a integração sensorial de ERS, que é com o terapeuta ocupacional pra casos de transtorno sensorial. Mas, só quero retomar o ponto da fake news, é porque quando você compreende direito o que é o fenômeno, é que você vai conseguir fazer a intervenção correta. Essas duas relações, elas estão integradas. Então, esse pai, essa mãe, precisa estudar, precisa correr atrás, precisa entender direito o que é o fenômeno. Porque a vacina é uma das fake news, mas eu acho que tem tantas. Manda lá, fala aí. E tem uma outra que eu acho tão curiosa, pra você ver como é o nível de desespero dessas famílias. Tem um cara, nos Estados Unidos, que ele diz o seguinte, que ele é um deus universal da galáxia de Andrômeda. Não, para. É sério, é sério. E que ele foi expulso da cientologia porque ele era muito louco. Entende? Esse é o nível. E aí, esse cara, ele começou a vender um negócio chamado MMS, Miracle Minor Solution, que ele disse que é uma solução para todas as doenças, mas principalmente para câncer, AIDS e autismo e malária. E aí, ele começou a vender e tal, e aí eles começam a morrer gente, pá. Aí, ele, com a cúmplice dele, foram para a República Dominicana, que não tem tratado de extradição com os Estados Unidos. Lá, eles abriram uma igreja, que é Genesis Church in Health 2. E lá, eles vendem, porque aí tem vantagem tributária, essa igreja, pra todo mundo. E tem gente no mundo inteiro usando. Inclusive no Brasil. Isso tem coisa da Anvisa, já a declaração da Anvisa, do FDA, de todos os lugares. Que é alvejante de madeira, pra dar pras crianças com autismo. Por quê? Porque o autismo é criado por, é causado por vermes secretos escondidos pela ciência. E aí, eles dão pras crianças, né? E aí... Uma varicidade média. Não, é uma agulha assim. E se você for, por exemplo, se você for nas grandes livrarias, pelo menos até pouco tempo, não sei se eles já tiraram, você tinha o livro deles dizendo pra fazer isso. Na Livraria Cultura, aqui na Paulista, eu já encontrei. E denunciei, inclusive, isso aqui. Que é um livro que eles contam como que se faz esse processo. Então veja, eles dizem o seguinte. Se você der pra criança, em 15 dias você vê o verme saindo pelas fezes. Mas não é o verme, é o intestino que começa a se despedaçar. Nossa. Esse é o... Eu tô falando da Inglaterra, não é um problema na Suécia, é um problema na... Isso aqui é só um exemplo extremo das várias coisas. Você tá me falando o seguinte, você tá me falando assim, olha... Puta que pariu. Mas deixa eu fazer só uma pergunta em cima dessa. O cara que vende, ele é um pilantra que sabe o que tá fazendo ou ele acredita na loucura dele? Cara, eu não sei. Eu acho que ele acredita na loucura, cara. Eu acho que... Não, eu acho que tem os dois. É. Tem o cara que cria, que eu acho que ele acredita, e tem o cara que vende, que fala, mano, eu vou ganhar dinheiro e foda-se. E você precisa de órgãos especializados da Anvisa. Por isso que, assim, vou falar a frase que dá merda, mas assim, a ciência, ela tá por trás dos grandes feitos. Então acredite na ciência, a gente tem que falar isso, né? Sim, claro. Pelo amor de Deus. A Anvisa tá falando, se a Anvisa permite, é porque tem órgão, pessoas competentes pra gerir isso daí. Mas o que me assusta é, em era de desinformação, que é o que mais está acontecendo, excesso de informação gera excesso de desinformação, as pessoas, no desespero, elas recorrem a tudo. Eu tenho filho. Imagina, aparece uma fórmula secreta pra alguma coisa que o meu filho tem, você vai acabar indo, né? Porra, eu tenho informação, você fica meio na dúvida, imagina quem não tem, o cara da favela, o cara que nasceu num lugar que não tem condição pra ter isso daí. Cara, é muito perigoso. E muitas vezes é um médico que indica, por exemplo, ozonioterapia, uma coisa absurda, que indica e coloca no ânus a criança, o negócio absurdo, faz sentido nenhum. Muitas pessoas usam, já tá proibido, mas ainda assim acontece em vários lugares. Você tem dietas, não existe dieta pra autismo, né? Mas tá cheio aí, você entra na internet, tá cheio de todo tipo de suplemento. Eu faço esquecer que isso seja um corte pra passar pras pessoas, e falar assim, galera, estamos falando aqui com especialista, ok? Autismo não se cura, né? Explica aí, o que que... Cara, tem tratamentos pra autismo, tem intervenções, intervenções dependem do que o indivíduo precisa, você tem intervenções de fono, teó, psicólogo, são, em geral, baseadas em aba, musculoterapia, integração sensorial. Qualquer pessoa que te oferecer alguma coisa pra curar o autismo. Nem, não, mas aí o que acontece? O picareta, ele começa a usar, ele começa a se esquivar, não, é pra curar, mas ajuda muito. Não ajuda. Quer dizer, não existe dieta pra autismo, não existe suplemento pra autismo, não existe remédio pra autismo, nada disso existe. Existe pra ser até mais específico, tem um suplemento que tem evidência pra sono de autismo, de pessoas com autismo, que é melatonina, e tem dois remédios, aripipirazol, que é natural, né? Esperidona, sim, é, que é um hormônio, que tem evidência pra irritabilidade e agressividade. Todo o restante não existe. Não existe. Não existe outros remédios. Não existe. Nada. Não dê remédio pro teu filho pra autismo, não faça nada, não existe. Leve ele num pediatra, né, ou, se você for mais velho, vá num neurologista, seria isso? É, num neurologista, ou se a criança pode ser num neuropediata, também num pediatra e tal. E lá faça o diagnóstico correto, e tem o tratamento. E o tratamento significa o quê? Que ele vai ter uma vida normal. Significa que ele vai ter uma vida com melhor qualidade de vida. Mas normal no sentido, tipo, ele não vai ter que tomar nada diferente, que eu quero dizer, entendeu? Sim, ah, sim. É, de um modo geral, a maioria dos indivíduos não tem nem perfil pra tomar remédio, nem esses outros que são pra sintomas secundários. E ele pode ter uma melhoria de qualidade de vida muito grande, né, se ele tiver intervenção. Ele pode ser, essa intervenção pode ser pra várias coisas. Por exemplo, eu faço terapia. Aliás, agora, o terapeuta, me desculpa, era a hora da terapia. Tá, você tava fazendo uma aqui comigo. Eu falo, basicamente, de habilidades sociais conjugais e habilidades de regulação emocional, que pra mim são importantes. Outras pessoas podem ter dificuldade em outras coisas completamente diferentes. Existem, quando a gente fala de crianças, você tem a intervenção pra melhorar a linguagem, pra uma opção de coisas. Eu vou te dar um exemplo aqui que é interessante, que é um estudo recente que saiu, que é ensinando crianças a entenderem e apreciarem piadas de duplo sentido. É um estudo que saiu em 2021, numa revista bem importante. Por quê? Você pode não mensurar, você pode não entender, mas o impacto de você não entender, não compreender as piadas é gigantesco. Na escola, pro bullying, durante a sua vida cotidiana, é muito grande. Então, eles expõem a criança a piada e veem se ela compreendeu e se ela curtiu aquela piada. Então, eu vou te dar um exemplo de uma que eu lembro que tá no estudo. Por que que o 7 tem medo do 9? Porque é em inglês. Porque 7, 8, 9. Porque o 7 come o 9. Ah, 8. É, exatamente. Comeu o 9. Comeu o 9. Comeu o 9, é. E aí você pergunta pra criança, por quê? Você expõe a criança, você vê se ela entendeu, se ela não entendeu, você expõe ela, dá uma dica, se ela não entendeu, você dá outra dica até ela entender. Aí você faz outra piada e vai fazendo outra, vai fazendo outra, vai fazendo outra. E se você conseguiu ensinar bem essa criança, ela vai conseguir entender essas piadas da escola, nas relações com os amigos, ela vai poder fazer piadas, então ela vai poder ser mais agradável, é uma competência social. Você faz piada, você sabe como que isso, nos lugares, Não, você tá me falando aqui o Twitter inteiro tá diagnosticado, porque a galera não entende uma ironia, né? Eles não entendem texto, né? Eu não entendo texto, né? O problema é de alfabetização. alfabetização. Essa questão da piada, pode ser que ela aprenda a entender a piada, porém não conseguir rir, não dar risada, falar, ah, eu não entendi. Sabe o que você tá falando? O chat GPT é praticamente um autista, se você parar pra pensar. O chat GPT, sabe o chat GPT? Sim, sim. Ele não entende uma coisa de duplo sentido, ele, assim, ele não entende ironia, ele até mente, mas ele não entende, não que o chat GPT seja um autista, pelo amor de Deus, mas, assim, ele tem uma coisa que, assim, você vê que não tem a maliciazinha que talvez é isso que você tá falando, né? Ele é literal. Sim. Seria mais ou menos isso, né? Ele é literal. Isso, mas ele pode, pode acontecer as duas coisas, ele pode aprender a entender e não a apreciar. Isso, é isso que eu quero dizer. O chat GPT, ele entende, mas ele não aprecia. É, mas a pessoa com autismo, ela pode aprender só a entender e ela pode aprender também a apreciar. Aí, os procedimentos, eles envolvem as duas coisas, aprender e apreciar também. Aí, eles usam um termômetro pra ver o quanto ele aprecia. Ô, Luciano, quando eu digo, assim, uma vida comum, eu quero saber, assim, se a pessoa, por exemplo, que tem autismo, são até lendas que tem, ela vive menos, ela, a alimentação dela é diferente, o comportamento dela com as pessoas é diferente, o que que muda, porque a gente tá falando de infância, beleza. Tu tem 40. Sim. Vai ter 60. Como é que é que isso interfere? É, você tem muitas pessoas que têm alterações alimentares, por exemplo, seletividade alimentar, só come algumas coisas. Isso vai diminuindo com a idade, a idade vai tornando as pessoas mais flexíveis nesse campo, né? E muitos indivíduos, se eu for olhar na média geral, eu vou ter uma idade menor, uma morte mais prematura, não por motivos biológicos, porque biologicamente dá na mesma, não faz diferença. Mas porque uma parte desses indivíduos mais severos, eles muitas vezes podem morrer acidentados, então você tem afogamento. É mais vulnerável. É mais vulnerável, exatamente. Você tá falando do 3. Do nível 3, principalmente. Sim, porque ele tem uma dificuldade na locomoção, que nem você tá falando, entendi. Mas não é por uma questão biológica. Biologicamente não existe nenhuma distinção de expectativa de vida. Entendi. E pra casamento, relacionamento, muda muita coisa? Cara, a grande maioria tem muita dificuldade. É muito difícil. Viver casado é muito difícil. Ele envolve uma exposição social muito grande. Então, quando eu digo que eu trato na terapia, que eu trato basicamente habilidades sociais conjugais, é porque é muito difícil. Porque toda vez tem desafios. Eu fui casado, me separei. Hoje eu sou casado. Por que eu tô fazendo assim? Porque é assim, são dois apartamentos, um em frente ao outro. Eu moro no meu apartamento, a minha mulher mora em frente ao meu. Porque é muito difícil pra mim. Porra, é do caralho então, hein? É, é legal. Esse modelo é legal. Vocês criaram um modelo, porra, posso falar, parabéns autista. Porra, genial, mano. Autismo salvou no mundo, mano. Que louco. Eu acho que, pra mim, tem funcionado muito bem. Por quê? Se você convive com a sua mulher, o que dá? Você vai brigar com ela muito? Você vai ser grosseiro? O que que... Eu posso não ser, mas ela vai interpretar como se eu fosse. Eu preciso de muito tempo sozinho. Assim, eu preciso de ficar muito tempo. Pra mim, é importante, é como se eu fosse... Tô recarregando a bateria social. Essa entrevista aqui te incomoda? Não, e eu vou te explicar por quê. Pessoas com autismo, elas têm um interesse, em geral, um interesse fixo e restrito. Assim, eles são muito fissurados numa coisa. Então, aquilo é agradável. Todo o resto passa a ser desagradável. Então, nós estamos falando aqui do meu interesse específico. Tá bom. Eu me lembro, inclusive, que a primeira namorada que eu tive, segunda namorada que eu tive, quando a gente foi brigar, uma vez, tem uma DR que eu odeio, ela pegou e falou assim, vamos conversar sobre isso aqui, mas é o seguinte, não é pra citar nenhum autor. Ah. Porque eu brigava, citando, porque segundo fulano, em 1993, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, era o meu interesse fixo e restrito. Então, dentro daquele interesse, é maravilha. Mas todo o restante, ele é desinteressante. Aí você fala, pô, legal, o cara se foca numa coisa, é bacana. É bacana, mas imagina uma família com um indivíduo que só fala de dinossauro 24 horas por dia. Então, imagina um indivíduo na escola que só fala de uma coisa. Você fala, depende do que ele fala. Vamos imaginar que ele fala de futebol. O molequeiro gosta de futebol. Gosta. Mas gosta de saber o que deu o Corinthians em São Paulo. Aliás, por regra, o São Paulo ganha, mas às vezes não é o que acontece. Mas ele não quer saber qual foi o resultado de Ferroviária e Pai Sandorio em uma C-72. O PVC é altíssimo, então? PVC manda essa, às vezes, do nada. Do nada. Em uma C-35, Ferreirinha fez dois. Porra. Quem era o cara que tava no banco e na reserva? Porra. Então, o indivíduo, ele fica tão especializado que, mesmo que ele goste de um tema que seja um tema de interesse dos outros, ele... Ele fica monotemático. Monotemático. A gente fala de fala perseverativa. Isso é muito difícil pra família, é muito difícil pra namorada ou pro namorado, quem quer que seja. pra qualquer amizade. Você quer falar da sua vida e tá o cara falando só das coisas dele. Autista com autista dá certo? Pode dar, pode dar, mas... Porque não tá falando de dinossauro, tá falando de compras e, sei lá, juntos. Cara, é assim, esse é um tema recorrente. Tem uma série chamada Amor no Espectro que mostra vários casos que deram certo. Existem muitos encontros, em geral, é uma coisa que tem muita chance de dar certo. Desde que você encontre dois que... Então, mas assim, a tendência da pulverização do mundo, assim, do jeito que eu tô vendo, são perguntas burras, tá, pessoal? Não é pra ficar me criticando, não, que eu tô fazendo um trabalho legal aqui, pô. Talvez ter um Tinder autista? Será que poderia ter? Cara, tem um amigo meu que tem um aplicativo só de autismo que tem muita gente falando pra ele, pra transformar ele também pra ter uma função Tinder. Isso é... Eu acho que é uma coisa bem legal. Porque você tá... Porque ninguém... Porque a primeira coisa que o cara põe no Tinder pra comer gente é botar fora Bolsonaro. O cara só põe isso. Os caras comem mulher assim. Fora Bolsonaro. Energia e o caralho. Signo. Não é o cara da migué. Mas se as pessoas forem de verdade e colocarem suas coisas assim, cara, eu tenho espectro autista. Talvez uma mulher que tem espectro autista fale, cara, talvez seja mais interessante eu me envolver com esse cara do que... Tudo bem, vai diminuir a sua chance de pegar mais gente, mas ao mesmo tempo a chance de você encontrar alguém que te compreenda é muito maior. Ou não? É assim. Existem muitos... No exterior tem muitos encontros de autistas pra poder se conhecerem e eventualmente rolar algumas coisas. Então isso é muito comum. Acho que é uma tendência que inclusive tá começando agora no Brasil. E eu acho que é uma tendência interessante. Só dou ideia boa aqui, cara. Quanto a droga atrapalha? Por exemplo, porque o cara... Você não sabia que você tinha o espectro. Aí de repente você tá fumando o macu o dia inteiro. Isso atrapalha? Isso ajuda? Como é que funciona essa história? Eu não sei porque eu não tenho uma história de estar nessa vibe. Então não sei. E também não conheço nenhum dado sobre isso de pesquisa científica. Acho que não tem pesquisas específicas sobre isso. Tem pesquisas de que as pessoas em geral usam menos do que a população geral. Mas como que ela afeta? Mas bebida, álcool, isso interfere em alguma coisa? Porque sei lá... Porque tem aquela coisa, né? Quando você bebe você revela quem você é. Fica mais sociável também. Você fica mais sociável também. É, quando eu era adolescente eu bebia por conta disso. Porque aí eu me tornava mais sociável. eu conseguia chegar nas meninas. Só que eu não lembrava nada no dia posterior então eu não resolvia muita coisa. Mas eu bebia por conta disso pra poder ter mais possibilidade de chegar nas pessoas. Porque eu era um zero à esquerda com mulher assim. Eu era zero, zero. Não, mas eles estão falando a gente vai achar que é diagnóstico isso daí. Porque hoje em dia tá foda, velho. A galera tá... O Elcio, por exemplo. O Elcio não tem e não tinha sucesso também. Exatamente. É uma coisa da beleza nossa. Não, entendi, entendi. Quer dizer, então a puberdade deve ser o pior momento... Sem dúvida. Porque... Pro nível um. Porque é um momento que os especialistas chamam de ápice comportamental. Ápice social. Pertencimento. É o ápice social. Então, quando você não quer saber dos pais você quer saber só do outro. Você quer saber dos colegas. Tudo é os colegas. Só que se você chega pros colegas e não tem habilidade pra lidar com eles se você não fala não consegue conversar com eles e ali ser agradável pra você aí você começa a ter uma contradição que é eu quero muito estar com eles mas eu sofro muito quando eu tô com eles. Então isso produz um estado de de grandes problemas psicológicos. Mas meu achismo leva a crer que hoje tá mais fácil do que era na sua época, né? Porque hoje você já tem grupos a internet ela... É foda que o ônus e o bônus é o mesmo tamanho, né? Porque da mesma forma que você tem mais pessoas aparecendo e se, digamos em comunidade se juntando tem mais gente também te malhando no Instagram mais gente te machucando e tal. O seu filho sofre com isso? Como é que funciona isso? A escola dele por ele ser grau 3 é a mesma escola do que é uma escola de um grau 1 ou não? O meu filho ele está numa escola comum uma escola regular mas não é o melhor lugar pra ele ele só está porque na cidade não tem uma escola especializada no caso dele ele se beneficiaria mais de uma escola especializada de verdade com uma intervenção bem focada mas como lá não tem porque esse é um outro problema da pseudociência né? A gente tá falando de picaretagem aqui mas a pseudociência é mais ampla é tudo aquilo que não usa o método científico mas fala que é ciência então na educação especial isso é muito importante é muito comum então as pessoas dizem assim não tem que estar todo mundo na escola comum mas cadê os dados? Cadê as pesquisas? Onde é que foi medido isso? E as pesquisas dizem o contrário que você a grande maioria tem perfil pra estar na escola comum mas não todos então o caso do meu filho é um caso grave é um caso severo ele se beneficiaria mais dessa escola especializada mas não tem na cidade então ele tá na escola comum os outros alunos protegem muito ele porque visivelmente ele é uma criança com mais dificuldade ele tem um acompanhante junto com ele que tá apoiando então ele acaba não sofrendo tanto ele é mais cuidado ali naquele ambiente do que... Ele é o querido né? Ele é o cara que é acalentado mas veja ele poderia por exemplo cerca de 50% apresenta comportamentos agressivos não é o caso dele assim usualmente mas se ele apresentasse ele poderia ter um pipinaço na escola por isso que eu acho que não é sobre maldade o bullying o bullying é sobre ignorância porque você vê o cara que é o bullier maior bullier que tem com você se ele vê o teu filho ele protege porque ele vê ali e fala assim o cara tá ali precisando de mim você fala esse cara é idiota não ele também tá então o que você tá me falando que você abriu minha cabeça e abriu a cabeça de muita gente aqui nesse papo é às vezes aquela pessoa que tá ali digamos no mundo dela tá tranquila às vezes um pouco mais digamos antissocial talvez ela esteja o mesmo sofrimento do que o teu filho né digamos de aceitar quer dizer até mais sofrimento que o teu filho quer ou não teu filho ele é acolhido todo mundo gosta dele todo mundo brinca com ele basquete põe teu filho pra brincar agora o moleque do grau 1 cara ele tá ferradão porque ele não tem nem o acolhimento né e nem os benefícios né ele tá ferrado é a pior coisa que tem e mesmo que se alguém maltratar o meu filho se alguém xingá-lo por exemplo e ofendê-lo isso não produz sofrimento porque ele não entende o grau 1 entende então ele percebe ele tá vendo tudo quando ele é rejeitado quando ele é excluído de uma festa meu filho não percebe se alguém faz uma festa e ele não é chamado mas o cara com grau 1 ele percebe ele dói ele chora ele fica machucado com aquilo né então o sofrimento ele é ainda mais amplificado nesses casos você quando descobriu o teu espectro como é que foi a tua surpresa? cara eu fui aos poucos você tinha gozando desculpa eu tinha uns 37 uns 3, 4 anos 36 peraí eu tirei o diagnóstico mesmo mas foi um processo de 10 anos pra eu entender de uns 5 anos pra eu entender porque você tava estudando o teu filho isso é igual as pessoas tão assistindo isso daqui é isso peraí mas eu tive isso também é pra isso aí também você foi identificando aí aos poucos eu fui identificando uma coisa outra e aí um certo momento eu falei vou procurar uma pessoa especializada pra fazer o processo de avaliação aí eu fiz passei pelo processo processo demorado de alguns meses quando tava pronto eu não sabia se eu falava se não falava decidi falar pras pessoas aí as pessoas disseram pra mim achei que você já tivesse o diagnóstico todo tipo foi o último a saber é tipo o cara que descobre que é gay eu já sabia que você era todo mundo sabia menos você e esse relato é muito comum em pessoas com autismo assim quando eles decidem todo mundo é que é curioso porque eu tô conversando com você eu não convivo com você mas pra mim não tem nenhuma característica de autista nada você é uma pessoa que tá aqui normal batendo papo comigo olhando no meu olho a vantagem dos autistas porque a gente vê muito em filme o cara que vai pra Las Vegas e ele conta carta né faz o blackjack e tal isso é mito isso é real algumas pessoas com autismo cerca de 10% tem um tipo de de habilidade isolada uma ilha de habilidade que a gente chama de savantismo são cerca de 10% então o indivíduo pode saber muita coisa de uma coisa específica por exemplo contar a carta que tá lá no Rain Man mas ele pode esse mesmo cara não conseguir ir ao banheiro sozinho então em geral isso não é uma vantagem é uma desvantagem se você olha lá o Rain Man aquele personagem que inspirou o Rain Man ele tinha 3.500 livros que ele sabia de cor você podia falar qualquer página que ele falava inteira esse cara já faleceu aliás o pessoal aqui que não viu o pessoal mais novo que de repente não viu esse filme veja Rain Man é maravilhoso Rain Man com Tom Cruise baita filme com Tom Cruise e Dustin Hoffman então ele é um cara ele é aquele cara é real ele tinha 13.500 livros que ele sabia de cor você podia perguntar qualquer página mas ele não entendia nenhuma nenhuma página de nenhum livro então veja é uma super habilidade ao mesmo tempo que você tem um prejuízo muito grande tem aquele cara que é o Charis em Hikipédia do Pânico você já viu esse cara? já vi eu não sei se ele tem estou falando um bagulho mas ele tem uma super habilidade tem ele sabe o Wikipedia de todas as pessoas ele fala assim daqui é a Arací Balabani Arací Balabani que fez o filme tal nasceu e já tal ele sabe o nascimento das pessoas então isso é uma ilha de habilidade essa ilha de habilidade a gente chama de savantismo síndrome do sábio ela normalmente vem acompanhada de deficiência intelectual e autismo mas não necessariamente você pode ter alguém que tenha algum outro quadro diferente agora você tem as pessoas com autismo que se interessam muito por alguma coisa e elas podem ficar muito especializadas naquilo a maioria vai se interessar por coisas que não é funcional o cara gosta de galho uma pessoa gosta de um objeto de tapete colecionador é pode ser um colecionador mas isso pode ser funcional então varia muito de caso para caso por exemplo teve um caso recente muito interessante no museu de história natural da Inglaterra um menino com autismo que era fissurado de dinossauro corrigiu o museu um menino de 9 anos de idade chegou e falou essa informação está errada então você fala legal, bacana e essa habilidade pode ser utilizada funcionalmente ele pode virar um paleontólogo mas se eu olhar para a vida dele de um modo geral ela é prejudicial você está me falando de músico às vezes eu vejo uns músicos que você vê caralho o cara toca guitarra pra caramba o cara é gênio da guitarra mas o cara sofre pra cacete exatamente tanto que as músicas do cara é totalmente deprimida triste mas ele tem uma habilidade motora musical absurda entende o que você quer dizer às vezes tem um leque crianças com autismo que elas veem o piano pela primeira vez elas ouvem Beethoven e elas começam a tocar inteiro entende? coisas, peças complexas então são habilidades que são extremas ao mesmo tempo que você tem um prejuízo social é quase como se estivesse querendo aquele jogador no futebol no FIFA quando você põe 80 de cabeçada você está tirando 20 de não sei o que é mais ou menos isso então o cara sem isso daqui ele vai ser zero nisso daqui que interessante e aí é muito importante a gente dizer assim não pode romantizar a situação pessoas com autismo elas sofrem muito existem prejuízo pra ser autismo tem que ter o prejuízo clinicamente significativo claro porque todas as coisas que eu falei aqui todo mundo pode ter quando você faz uma comparação de todas as pessoas da sociedade é uma curva normal curva gociana então todas as pessoas tem traços autísticos só que o problema é quanto mais você tem maior a probabilidade de você ter o diagnóstico então quanto mais chega lá no final a probabilidade vai aumentando porque traz prejuízos clinicamente significativos você vai percebendo mais com o tempo entendi exatamente quer fazer uma pergunta vai o seu filho qual o grau que é 3 nível 3 que é um grau alto isso é ele tem quantos anos ele tem 15 anos 15 anos assim você como pai o que você pensa até para pais que estão assistindo que tem filhos autistas sobre o futuro dele como é que vai ser o futuro dele como ele vai conseguir lidar ele consegue ter uma independência ele vai ter que sempre depender de alguém o dia que você não estiver mais aqui ele ainda vai estar vivo como é que funciona essa questão sabe qual é o direito que os pais mais querem mais lutam pelo qual eles mais sofrem a gente diz que é o direito de morrer porque é muito angustiante você ter um filho com um autismo nível 3 nível severo e você não saber o que vai acontecer quando você morrer por quê? porque você não sabe se vai ter alguém que vai cuidar deles mesmo que a família tenha grana tudo bem vamos imaginar que ela tenha grana mas onde? como que vai ser cuidado? porque não existe nem essa possibilidade de algum lugar que faça um bom trabalho isso existe em outros países mas não no Brasil então a gente precisa garantir duas coisas primeiro é garantir o máximo de autonomia possível aí existem muitos processos para ensinar a terapia aba ela tem várias ferramentas para ensinar o máximo de autonomia possível então ele pode aprender ele por exemplo essa semana ele aprendeu a guardar umas vasilhas no armário aprendeu a lavar algumas outras vasilhas que ele não sabia então todo dia é dia de aprendizado todo dia ele aprende alguma coisa e esse aprendizado está vinculado à sua autonomia mas ele não vai ter toda a autonomia por exemplo autonomia para fazer negócios não tem como para comprar comida para poder para lidar com gente maliciosa para lidar com gente maliciosa então a gente precisa ter um serviço para isso então existem muito poucos mesmo particulares e a gente tem lutado muito para que isso tenha também nível público porque a grande maioria é uma população vulnerável deveria ter e também para você garantir que tenha uma um controle porque eu vou imaginar você tem todo o dinheiro você morre deixou o meu filho quem garante que aquele dinheiro vai ser utilizado para esse indivíduo ser cuidado depois que você morreu já era então você precisa ter mecanismos para olhar para esses indivíduos mais severos então a gente hoje não tem isso no Brasil e a gente tem lutado para construir isso e tem uma geração de pais de indivíduos que já são adultos que lutam muito e que estão muito sob esse título de direito de morrer inclusive eu preciso citar um que é o Marcos Mion que tem um filho autista e ele entrou nessa causa muito Mion no qual a gente trabalhei com ele sou fã do Mion e espero que esteja vindo esse vídeo cara porque até chamei ele uma vez que está ocupado obviamente para ele falar sobre esse assunto porque eu lembro que ele foi ele foi até na presidência resolver isso fazer uma lei o filho dele tem até o nome de uma lei exatamente que é meio que para isso então ele tem dado muita visibilidade à causa muito legal tem sido uma pessoa muito importante muito legal o Romeu Mion que é o filho dele é um indivíduo que eu acho muito ele tem um valor muito importante quando você olha a série quando você vê o filme você só vê grau 1 todo mundo é gênio todo mundo dá tudo certo e quando o Mion vem e traz essa exposição ela é muito positiva para a comunidade para a gente olhar o espectro mais amplamente então ele teve uma participação ano passado na lei do censo do autismo foi essa quando ele foi lá falar com a presidência e teve uma outra que foi para a carteirinha das pessoas com autismo que é o CIPTEC e a lei que tem o nome do filho dele e aí é muito importante entender assim que é a causa não interessa quem é o presidente quem é o político eu lembro que a galera estava batendo no Minho para encontrar o Bolsonaro irmão o cara está preocupado com a vida do filho dele e de outros filhos foda-se quem é o presidente se for agora se for chamado ele vai também vai porque a pauta dele é essa e essa é a nossa pauta é burrice isso importa quem estiver no governo sensacional pô Mion espero que você tenha assistido esse vídeo aqui e se puder pedir para outros pais que tem essa esse transtorno chama de transtorno é o transtorno se tiver o transtorno passar isso acho isso aqui é uma informação muito útil não só para quem tem o transtorno mas para quem tem filhos que podem acabar machucando quem tem esse transtorno como ele falou que o bullying é uma parada muito pesada para essa galera eu acho que a informação é muito boa isso aqui é uma informação para todo mundo que é pai eu sou pai e consequentemente isso mexe para caramba com o meu interesse então deixa o like eu preciso eu preciso que esse vídeo chegue em mais gente isso aqui é informação de utilidade pública e ao mesmo tempo se puder se inscrever no canal o algoritmo ele entende que você está gostando desse assunto e isso daí chega em mais pessoas se você não puder fazer isso porque você não tem sei lá inscrição no canal qualquer coisa do tipo compartilha cara joga no grupo de pais que você acha interessante esse vídeo tal 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 e eu vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo todas as informações sua rede social claro você fala bastante sobre o assunto né exatamente então é isso galera obrigado mais uma vez obrigado a Insider por realizar esse episódio e valeu não deixa de dar o like e se inscrever tchau tchau